Então aqui estamos rapaziada com mais um vídeo do Pitbull Cês tão ligados que no último episódio a gente praticamente cravou a permanência dele no futebol brasileiro Mas é hora de ficar no Brasil e eu vou revelar o motivo, fica ligado Vamos lá então hein molequeada, nesse campo castigado da Ponte Preta a gente vai pra mais uma rodada aí da Copa do Brasil É a terceira fase, eliminamos o maior rival deles aí na segunda, o Guarani E um jogo aí bem difícil né, time do Santos tem que evoluir bastante se a gente quiser conquistar um título Mas já chega de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí no Youtube E acompanha o vídeo que daqui a pouco eu vou revelar o real motivo que fez Pitbull não ir pro futebol europeu e seguir no Santos Vamos lá Pitbull, já pede o lançamento, tenta aí escorar e consegue Tá na passagem o Pit, domina, vamos pra cima Pit, já pintou e falta no camisa 99 Começamos bem já indo pra cima da defesa, aí bora ver qual é desse cruzamento Ele vem fechado, defesaça do goleiro deles A sobra tá com o Pit, vai pra cima Pit, vai pra cima Pit, dá aquela dançada aí, cai, é penalti Penalidade máxima pro Santos Parece que realmente né, o fato de ter aquela pressão pra escolher o futebol europeu Tava dificultando a carreira do Pit, agora que ele cravou sua permanência no Santos Cara já começou indo pra cima, tá insinuante o nosso 99 Então vem pra bola Pit, garra, são dois pênaltis, dois pênaltis perdidos Tá na responsa, tá na responsa Pit, bull de cavadinha É gol do Santos, gol dele Gol do Santos Sofreu e bateu E dessa vez a gente não perdeu e ainda tirou ronda com essa cavadinha Tem mais Santos, tem mais soteu do Pit, bull apareceu, pediu, bateu E a zaga travou esse chute hein Vamos lá, vamos lá que tem bola na área Pit, bull tentando sair da marcação Bola vem pra ele, subiu Veio um pouco alto demais Mas sobra é nossa Aí Pit, vai cara, vai que é tua Pit Tirou, vai mano Caraca véi, a gente já tinha passado dele Já aparece aí o Pit, escora pro soteudo Vai o camisa 10, Pit bull na frente Ah, nossa mano Adiantei demais cara Vamos lá então hein Segundo tempo, já tem bola Pit bull dispara, pediu, é tua Rola pra trás A rolada ali foi direta né Se o goleiro tivesse adiantado É bola na rede Pit bull protege e toca Com o soteudo Os dois aí a grande esperança de vitória do nosso time né São Pit bull e soteudo fazendo aquela dupla Bate direto soteudo Bate direto soteudo Manda pra rede garoto Manda pra rede Tá dentro Soteudo Cobrança de falta perfeita 2 a 0 Pit bull com domínio Já faz o giro Abre, boa jogada pro soteudo É a dupla cara A dupla sensação do Santos Pit bull olhou o soteudo Rolou E é na boa Não era pro soteudo né O soteudo não chegou a tempo Mas chegou ali o nosso camisa 31 Fazendo essa finalização Gramado tá atrapalhando realmente ó Morrinho artilheiro ali Já tirou a posição pro chute do Wesley Aí Pit Dominando Tem soteudo de novo Maioria das jogadas do nosso time é por ali Agora o Pit dá uma diferenciada Diferenciada Puxa pro lado do Speed Só que aí não chegou né Vamos lá de novo Caramba véi Tem mais uma Pit bull marcando Vamos ajudar a defesa aqui Que tem uma falta pro time da Ponte Preta Cabeçada perigosa Afasta a zaga ali E fim de papo No Moisés Lucarelli Conseguimos uma grande vitória por 2 a 0 Aí a questão dos nossos treinamentos Estamos seguindo dessa forma por enquanto hein mano Só que passe A gente tem que melhorar né Tirar um em força e colocar aí mais um em passe Temos várias habilidades especiais Mas por enquanto eu não vou pegar outra não Só pra quem tá curioso Essas são as habilidades Cabeçada Chute de longe Finalização acrobática Chute de primeira Especialista em pênalti Liderança E espírito de guerreiro Só vamos então hein molequeada Bola rolando Temos uma grande vantagem Mas a gente quer brigar pela artilharia do campeonato Então bora tentar fazer gol também Já tem aí a ponte dominando E essa bola que cruza a grande área Um pouquinho mais o Pit pegava Vai lá Peter Garra Se esforça consegue bola pro Peixe E o time trabalha E o Pit O Pit tá na área Esperou Vem bola cruzada Ele escora de cabeça Bola é boa Recebe de volta Olha Bate Não foi gol hein Não Eu sei que muita gente já tava comemorando Mas ela não vai na rede Passa perto E continue assistindo o vídeo Daqui a pouco eu vou revelar o real motivo Que fez o Pitbull ficar no Santos E não ir pro futebol europeu Mais uma Mais uma Pit Recebe Vai pra cima Pit Vai pra cima Pit Tenta Girou bonito Olha o Pit Rolou Vai Bate pro gol Meu camisa 8 Ajuda o pai Tem mais uma hein Felipe Jonathan Meteu essa na área Pit Bula No cantinho Um goleiro Vai buscar Que defesa Que defesa foi essa Mas tem mais o Santos Tem mais Pit Escorando Pra grande área Faz 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 Garoto Assistência de Pitbull A vantagem só aumenta pro Santos Tem falta batida com o Pit Já domina essa Tenta Espera Marcação toda em cima Vários jogadores do Santos Pitbull ali Só esperando uma bola que sobra E quem sabe agora Não veio Mas tá com o Soteudo Vamos encostar Aí tem jogada Pit e Soteudo Tentei Tentei Vai de novo Pit Vai de novo Pit Prepara Esconde O cara veio Conseguimos ganhar ainda Tem bola pro Santos Pitbull corre pra área Pode ser a Braba Mandou por baixo Era cruzamento por cima né E agora Pitbull Mandou essa na boa aí pro Marcos Leonardo Ele já abre no Soteudo Pitbull vem fechando Ai Soteudo Era por cima Ou um pouco mais atrás né Mandou muito em cima do goleiro Tem mais uma chegada hein Dá tempo pra mais um Falta do Pitbull no jogo Vamos lá Pit Já deu assistência Tentou puxar Tentou cavar E não foi nada Acaba o jogo 1x0 A gente vence E estamos aí nas oitavas de final Da Copa do Brasil E daqui a pouco A gente vai revelar o real motivo Do Pitbull ter ficado no Santos E não ido pra Europa Olha os times que avançaram hein Vasco, Atlético Mineiro, Bahia, Palmeiras Cruzeiro, Botafogo, Santos E o Internacional Vamos encarar agora o time do Inter Que eliminou nessa última fase O Red Bull Bragantino Apesar de acabarmos de recusar aí ó Mas já tem relatos que Pitbull Pode mano Certamente ele vai sair Em algum momento Mas estão cogitando Que ele vai sair nessa próxima janela No entanto O Santos já disse ó Ele não vai a lugar nenhum Principalmente pro RB Leipzig Que é o rumor aí de oferta Para fazer um grande resultado Que o primeiro jogo é Na Vila Belmiro Vale vaga aí nas quartas Vamos que vamos Pit Já tem bola Vai, vai, vai Segue o lance Vamos lá time Já começa na pressão Eu acho Ah, eu acho não Eu tenho certeza A gente tava impedido E ó Só metade do pé à frente O Speed já disparou ali Recebeu o Pitbull também Vamos lá Pit Bate pro gol Opa Opa Camisa 44 ali Nos derrubou hein O juiz não Ah mano O juiz não viu cara É a juíza Pitbull dominando Tem marcação Vamos encarar Já fez a pinta E cavou essa falta Pode ser batida direta Para a área Olha o talento aí Ó Esconde Tira da defesa Tem bola cruzada Tem pro Pit Ah mano Seu teudo mandou muito aberto Vamos buscar É nossa Santos Vai lá peixão Pitbull Dominando Olhando Já esticando Pro Speed Boa bola Corre pra área Vem cruzamento Sobrou Pitbull Furou O voleio Mas se pegasse Ia ser um foguete Tem mais rapaziada Bora lá Daqui a pouco Pitbull vai revelar O real motivo Da sua permanência No Santos Enquanto isso O Moledo Quase se complica ali Recuando essa bola Bola pro Soteudo Pro Pit Soteudo de novo Tabelinha dos dois monstros O Santos Olha o que acontece O Moledo tirou Nosso chute E quase mete O gol contra Pit Já fintou Boa jogada do Pit Vai pra linha de fundo Deu aquela parada Foi pra dentro Pra fora Limpou de novo Caiu E aí Falta No camisa 99 Chamou pra dançar Ali hein Vamos ver Qual é dessa bola Do Soteudo Pitbull Soteudo Bateu direto Tentou surpreender Bola sobra Pro Pitbull Bateu pro gol A defesa do Inter tira Inacreditável Vamos lá Pitbull Desce time Desce essa tua Pit Fintou o Moledo Parou E mais uma falta Se eu não me engano É a sexta falta Em cima do Pitbull Fora o pênalti Não dado aí Pela juíza do jogo Moledo deixou a perna E saiu arrastando o Pitbull Dali pode mandar direto Vamos ver qual é do Soteudo Preparou Bateu Guardou Mais uma Do Soteudo Cobrança de falta Com ele Tá Apelona Demais Gol do Santos É gol do Santos Vamos lá Já tem escapada ali Do Pit A abertura Na direita Bolão né pai Bolão Ele vem correndo Bola cruzada Direta pro gol Vai sobrando o Pitbull De meia bicicleta Foi por cima Foi por cima Marcação dupla Marcação dupla Marcação dupla em cima Do Pit O RB Leipzig Olha a batida em cima Do nosso zagueiro Do nosso zagueiro Te endereço Vamos o Inter no contra-ataque Letal Com 9-9 Acelerando Deu bom Bola com o Pit Preparava ali Pra finalizar Mas não deu né Não deu sequência Vamos agora pegar o contra-ataque O Soteudo Já acelerou por ali O Pitbull Vem chegando Por fora Na trave Carimba A trave do goleirão Do Inter Vamos lá de novo Já tem bola distribuída Acompanha o Pit Na passagem Bola contigo Espalma de novo Goleirinho danado E o Santos segue Pitbull acompanhando Só de olho Nesse cruzamento Não cruzou né pai Não cruzou Mas erraram ali E deu de graça Vem Pitbull Pra fora Que chance Erro grotesco Da defesa do Inter Olha a paçoca Que o maluco entregou Cara ele vai dar Mais um ataque Ele vai dar Mais um ataque Aí o Pit Dá dentro da área Vamos lá Pit Já puxou Já olhou Mandou Eita goleiro Eita goleiro Pit encosta Vai que é tua Pit Vai que é tua Pit E Bola na trave Mas o que que é isso Cara Ainda bem que esse gol Não vai fazer falta Porque pelo amor de Deus Quando não foi o goleiro Nessa partida Foi a trave Pitbull acertou duas Uma em cada lado Vai que vai né O craque do jogo E estamos aí Nas semifinais Vamos pegar o Cruzeiro Que passou o carro Pra cima do Botafogo E o Bahia Olha só o Bahia Eliminou o Palmeiras E vai pegar o surpreendente Vasco da Gama Nas semifinais Vários times aí Se destacando Temos agora A nossa estreia Na Libertadores Da América Só conferindo O nosso grupo O primeiro É o Atlético Nacional Adversário Mas sem Penharol E o Deportivo Tátira Na artilharia Da Copa do Brasil O Maurício Do Inter E o Gabriel Peck Do Vasco Tem quatro Mas o Pitbull Já está com três A gente está na disputa E revelar de uma vez O real motivo O real motivo Que esse cara Recusou times gigantes Do futebol europeu Justamente porque Ele quis ficar no Santos E o motivo O verdadeiro motivo Opa Eu estou igual o João Kleber Só fazendo suspense O verdadeiro motivo É que Pitbull É torcedor fanático Do Santos Ele é Desde criança O cara cresceu Vendo o Neymar Júnior Jogar no Peixe E ele sempre Teve o sonho De vestir a camisa Do time do coração E agora que ele está vestindo Ele não quis abandonar O Peixe Enquanto ele não conquistasse Um título Com o time Da Vila Belmiro Agora vamos ver né Essa temporada Vai ser a derradeira É para ganhar Ou para sair triste E ficar magoado Por não ter cumprido A promessa dele Vamos ver né Pitbull Quem sabe Libertadores Seria antológico Mas vamos tentar Um título aí Com o Peixão da Massa Antes de caminhar Para o futebol europeu Fechou rapaziada Tamo junto Deixa o like Comente Eu assisti até o fim Para ganhar aquele coraçãozinho maroto E até a próxima E não deixem spoiler No comentário Deixem a rapaziada Escolher Assistir o vídeo Para saber o que rolou Isso aí Dá um bom engajamento E melhora ainda mais A nossa série Tamo junto